A UMA RAZÃO A UMA RAZÃO Não somos derrotados A UMA RAZÃO Adoramos na prova A UMA RAZÃO Nós temos esperança Cristo vivo está Cristo vivo está Glória ao Rei Ressuscitado Glória ao Rei Vivo está Vivo está Glória ao Rei Venceu a morte Aleluia Vivo está Aleluia Vivo está A UMA RAZÃO Podemos ser valentes A UMA RAZÃO A UMA RAZÃO Os mortos viverão A UMA RAZÃO Seremos redimidos Cristo vivo está Cristo vivo está Vivo está Glória ao Rei Glória ao Rei Ressuscitado Glória ao Rei Vivo está Vivo está Glória ao Rei Venceu a morte Aleluia Aleluia Vivo está Aleluia 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 Ele venceu a morte, quebrou a maldição O mal foi vencido, nosso preço foi pago Morte onde estás, quebrou o teu agrilhão Foi crucificado, mas ressuscitou Ele venceu a morte, quebrou a maldição O mal foi vencido, nosso preço foi pago Morte onde estás, quebrou o teu agrilhão Glória ao Rei, ressuscitado Glória ao Rei, vivo está Glória ao Rei, venceu a morte Aleluia, vivo está Aleluia, vivo está Glória ao Rei, ressuscitado Glória ao Rei, vivo está Glória ao Rei, venceu a morte Aleluia, vivo está Aleluia, vivo está Aleluia, vivo está Aleluia, vivo está